Abertura 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 Flautas de pão Nesta selva vão ressurgir Palmas das mãos para os céus tiveram no ar Lua cheia pronuncia Que é fantasia Marinha vai começar Vibere a energia e correnteza Faça a dança da floreza As criaturas sensuais Retornar a doçura das mãos dadas Nesta festa no alarido dos cantos tripais O som do taburá que reinou O amor das velhas índias secuou E as tribos por encanto transformadas Tem um dronzinho encarnado depurado pelo sol Traga os maracás, vibre os maracás Eleve a emoção desse lugar O momento faz a fé e faça uma alvação Protejam com ardor essa nação E todos os guerreiros da floresta deixam lançar E fecha quando surge a claridão Ufam os tambores da vitória E o novo dia vai chegar Os índios fazem a festa do espelho Que reflete no terreiro a mensagem do luar Os índios fazem a festa do espelho Que reflete no terreiro a mensagem do luar Rio a Santa Maria de Anaripaia Curace, sol, arante, flore, flore Flautas de pano nessa selva Vão ressurgir palmas As mãos para os céus Viveram no ar Lua cheia penuncia Que é fantasia Maria vai começar Libera a energia, a correnteza Faça a dança da pureza As criaturas sensuais Retorna a doçura das mãos Dada nesta festa O malarito dos cantos tripais O som do tamurá que reinou O amor das belas índias ecoou E as tuas pura e canto transformadas Tem um bronze encarnado Decurado pelo sol Traga os baracás Filhos baracás Eleve a emoção desse lugar Momentam, faz a fé E façam oração Protejam com a dor essa nação E todos os guerreiros da floresta Deixam lançar Que fecha quando surge a claridão Upam os tambores da vitória E o novo dia vai chegar Os índios fazem a festa do espelho Que reflete no terreiro a mensagem do luar Os índios fazem a festa do espelho Que reflete no terreiro a mensagem do luar E o asana marie de andar e baia Por a sissa o arante Poré, poré E o asana marie de andar e baia Por a sissa o arante Poré, poré E o asana marie de andar e baia Por a sissa o arante Por a sissa o arante Poré, poré E o asana marie de andar e baia Por a sissa o arante Poré, poré E o asana marie de andar e baia E o asana marie de andar e baia 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 de andar e baia